E aí, gente, tudo bem? Feliz 2023 para todo mundo, que a gente possa ter um ano maravilhoso, muito tranquilo, com muita saúde e muita paz. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo do ano e assim, eu tentei várias vezes gravar esse vídeo, arrumar um espaço na agenda, mas estava de férias e foi complicado. Hoje, ainda de férias, eu resolvi gravar. Eu também estava tentando digerir uma série de coisas que aconteceram no final do ano passado, sobre as quais eu falei no vídeo 10 e sobre o 8 de janeiro, que foi marcado ontem com o mês de tentativas de superação do ataque à democracia, às instituições democráticas. Também fiquei digerindo e tentando questionar um pouco sobre qual a diferença entre entender esse ataque à democracia e esse ataque às instituições, de uma certa blindagem às instituições, porque não é disso que se trata, né? As instituições, elas podem ser questionadas, elas devem ser questionadas. Agora, uma coisa muito diferente, a gente vê, e eu vou usar com muita parcimônia, esse termo, um ataque ao patrimônio público, ao uso dos símbolos públicos, né? Do Estado e não do governo. Com muita parcimônia, por quê? Porque quando ocorre uma manifestação, quando ocorre uma crítica, quando ocorre um combate a um governo autoritário, nós não estamos atacando ao patrimônio público, né? Nós estamos questionando aquele governo. Então, a gente tem que manter essas coisas muito bem separadas. E o 8 de janeiro me marcou muito, por diversas razões, mas eu vou fincar o pé aqui em apenas uma. Eu sinto que, e o tema tem muito a ver com o que a gente vai discutir hoje, parece haver uma cegueira generalizada sobre o que acontece ou não na realidade. E eu tenho visto isso, inclusive, em pessoas muito próximas. Então, o que eu tô colocando aqui é uma situação que me parece não faz parte apenas, né? De uma realidade isolada, mas de vários convívios. Então, vejam, mesmo após o ataque do 8 de janeiro, nós vemos pessoas defendendo ideias completamente estapafúrdias e tentando justificar determinadas situações. Uma das que mais me marcaram foi associar os fascistas que invadiram o STF, o Congresso e o Planalto, chamá-los de esquerdistas infiltrados, ou nomeá-los como membros do MST. Então, quando a gente ouve esse tipo de comentário, a gente fica um pouco abalado com o tipo de capacidade capacidade cognitiva e como as informações estão sendo expostas também, né? É má-fé, é burrice, enfim, o que é isso? É uma falta de lucidez generalizada, né? Porque é lógico que a gente pode suspeitar de fontes de informação e deve entender que a informação nunca é neutra, né? Isso tem que ser discutido, isso tem que ser debatido. A gente fez aqui várias leituras do Como Observar Morais e Costumes falando sobre jornais, né? E a Martinou colocando isso. Mas, ao mesmo tempo, substituir uma fonte que você sabe a origem, que você sabe, inclusive, o posicionamento político, por uma fonte, por exemplo, WhatsApp, rede social, coisa que não tem lastro, né? Que você não tem como verificar, enfim, ou fake news, é um completo absurdo. E eu acho que a gente tem que refletir um pouquinho mais sobre isso. Nosso último vídeo, 10, foi gravado no dia 16 do 12, né? Pouco antes aí, uma semana antes, 10 dias antes do Natal, praticamente. E a gente estava falando sobre o capítulo Partidos, da parte 1 do livro Sociedade da América, que é política. E essa parte 1, que eu já cansei de falar aqui, que foi transformada no primeiro livro de 4, né? Nós vamos fazer diferente do que fez a Martinou, esse livro aqui. Então, nós vamos retomar daí. Eu estou lendo ele na sequência, é um convite mesmo para ler o livro. Eu sei que isso não substitui a leitura do livro acadêmico, o estudo acadêmico, mas é para estimular as pessoas, para que ele fique aquele fechado, escondido, né? na biblioteca, privada ou pública, para estimular as pessoas a conhecerem Martinou. E também para evitar a divulgação pirata, né? Os PDFs, enfim, compartilhamento indevido. Porque, veja, esse livro, ele está num projeto de tradução da obra da Martinou, até onde eu consegui chegar. Só que essa obra, ela não tem financiamento externo. Então, são os próprios livros que precisam ser vendidos para bancar os livros publicados, né? Nós já temos dois, três livros já publicados nessa situação, né? Esse aqui, que é o primeiro, vou mostrar para vocês. Os clássicos no cotidiano, que é um livro que eu publiquei em 2007, e que vai falar sobre o cânone. E esse outro livro aqui, que já é o da Martinou, Como Observar Morais e Costumes, né? Que foi publicado em 2021. E agora, o que eu mostrei para vocês, que é o que a gente vai trabalhar, que é esse aqui, o Sociedade na América. Eu optei por não colocar no editora tradicional, porque eu queria garantir que a obra chegasse num preço, que é o preço, praticamente o preço de custo, né? Se vocês compararem com quaisquer outras obras. A qualidade da editoração, eu queria que ela fosse muito boa, que fosse com letras grandes, muito espaçamento, né? Papel de qualidade, enfim. E que chegasse para o leitor num preço mais acessível. E eu também não queria abrir mão dos direitos autorais. Então, eu queria ter controle do processo, né? Como eu já tinha uma experiência com editoração, eu resolvi trabalhar com isso. Então, eu deixo aqui o convite para que vocês acessem o blog e possam fazer as encomendas de vocês pelo e-mail editorafernandahcalcantara.com Esses livros são vendidos diretamente lá, eles seguem com preço módico pelos correios, de acordo com a lei dos livros, da lei do livro, né? Que é exatamente para promover a divulgação científica e é uma taxa única, de acordo com o peso, para todo o país. E a ideia é que a gente possa arrecadar fundos dos próprios livros, da venda dos próprios livros, para que eles se financiem, tá bom? Então, eu deixo aqui esse convite. Também deixo o convite para vocês participarem do Clube Heritage Martino, que é um clube com poucas pessoas, para a gente debater a obra, trecho das obras, o que vocês entenderam sobre as obras. Eu vou estar lá com vocês uma hora por mês, serão dez encontros esse ano. O calendário vai ser divulgado no meu Instagram e no blog também. O Instagram é fernandahcalcantara, tá bom? O endereço é sempre o mesmo, para ficar fácil, inclusive, para que eu possa me lembrar. Bom, nós vamos então hoje conseguir terminar esse capítulo 1, que é o capítulo Partidos, e a meta minha esse ano é publicar o Economia, que é a parte 2 desse livro, Sociedade na América. Então, eu vou reforçar aqui o pedido que eu fiz. Comprem os livros, divulguem com as suas redes, divulguem com seus colegas, divulguem nas suas instituições, porque esse livro é um livro muito caro, só de impressão, o custo está orçado em R$ 16 mil, mais a revisão de português, mais a revisão técnica, sem contar a tradução, que aí não está entrando no custo. Então, por favor, acionem os colegas para comprar tanto o Como Observar, como esse, a política, para que a gente possa publicar em julho, tem a garantia de que vai ser publicado o Economia, que é um livro maior, é um livro maravilhoso, que vai falar muito sobre a escravidão, vai falar muito sobre mão de obra negra, vai falar muito sobre preconceito, e muito sobre populações indígenas. Então, é um livro que eu quero muito publicar. E é um livro que vai discutir a economia sob um outro padrão, um outro viés. É interessante, como a Martineau está falando sobre produção coletiva, ela está falando sobre diversas teorias que circulam naquele momento. E ela tem uma postura bastante interessante, apesar de ser chamada de liberal, sobre a responsabilidade do Estado. Então, é bom que a gente possa ter disponível essa obra de uma mulher que entrou para o mundo intelectual como uma escritora de economia política, novela de economia política, e depois vai desenvolver essa ciência da sociedade. Bom, é isso. E também a gente tem a meta, esse ano, de chegar a todos os Estados. A gente ainda não conseguiu chegar a todos os Estados. Então, os Estados que ainda faltam, pessoal do Tocantins, pessoal do Acre, pessoal de Roraima, porque Rondônia a gente já chegou, pessoal do Amapá, Maranhão também, não me lembro agora os outros, porque alguns chegaram, ou como observar, chegou em alguns Estados que a política não chegou. Eu até fiz uma publicação no Instagram a esse respeito. Se vocês puderem, passem lá depois para dar uma olhada, viu? Então, esses Estados, Mato Grosso do Sul também, ajudem a divulgar o trabalho aí, ajudem a divulgar o livro para que as pessoas dos seus Estados também possam comprar o livro e ele possa estar disponível nas instituições. A ideia é que ele chegue na sala de aula, que ele chegue na biblioteca, que os professores possam utilizar para que a gente tenha a Martineau, que é uma fundadora da ciência da sociedade, da ciência social, da sociologia, para que ela possa estar disponível também. Para que a gente possa desmentir esse fato corrente de que as mulheres não estavam lá, as mulheres não participaram, as mulheres não produziram ciência, tá bom? Bora lá, já fiz aqui o marketing dos livros, já falei das métodos de 2023, agora é leitura, moçada. Então, a Martineau começa assim na página 53. Em um país, o princípio fundamental de cuja política é que seus, entre aspas, governantes derivam seus justos poderes do consentimento dos governados, fecha aspas. É claro que não pode existir limitação do sufragio. Por mais que, sinceramente, alguém possa desejar, ninguém espera isso. Mas não segue que a apreensiva minoria não tenha nada mais além de descontentamento. O esclarecimento da sociedade não apenas permanece uma questão de esperança, mas de realização. Os prudentes falam dos benefícios da educação como uma questão antipolítica, enquanto os filantropos a promovem como uma questão de justiça. A segurança da pessoa e da propriedade segue naturalmente sobre um conhecimento de direitos. Por mais que a aristocracia de riqueza, aprendizado e talento possa diferir entre eles, quanto ao que é o mais valorável tipo de conhecimento, todos concordarão que todo tipo irá fortalecer os laços da sociedade. Nessa direção, deve a aristocracia trabalhar para sua própria segurança. Olha ela alfinetando. Se ele suficientemente provém os meios de conhecimento para a comunidade, podem liberar seus medos e descansar seguros de que a grande teoria de seu governo suportará qualquer teste e que, entre aspas, a maioria estará no direito. Fecha aspas. Aqui eu tenho alguns comentários. Primeiro, essa ideia de que os governantes têm os seus poderes definidos a partir do consentimento dos governados. E aí, quem são esses governados? Aí entra todo mundo. O negro está lá, ele é escravo, mas ele é governado. A mulher está lá, as crianças. E eles não se manifestam. Então, é necessário o consentimento. É necessário a manifestação. Esse é um ponto muito importante. a gente viu isso na discussão que a Martineau faz com relação à sujeição das mulheres. Bom, a outra questão é que se o princípio basilar desse país na política é esse, então, como é que você vai ter esse sufragio limitado? Isso não pode acontecer, né? Um outro ponto importante é que ela joga consiliando com isso a educação. Então, a educação é o interesse de todos. Aristocracia, como é que você vai governar para um povo ignorante? o que você ganha com isso? É a sua vida que está em risco, né? Talvez aí ela estivesse se referindo às revoluções mais diretamente, né? É a sua segurança que está em risco, porque esse povo também pode se rebelar. E aí, o que acontece quando isso ocorrer? Como é que você vai se defender? Então, as pessoas precisam ter educação, inclusive, para que quem domina possa ter condições de governar. Isso é importante quando a gente vê claramente a tentativa de atentado e de golpe do dia 8 de janeiro. Eu acho que é fundamental que a gente pense a respeito de como é que a necessidade de educação, de entendimento, de debate público sobre várias situações, ela é necessária como segurança, né? E o que é a diferença entre a direita e a extrema direita? Como é que essa diferença aparece de modo acachapante, né? Bom, e que a gente não pode brincar com isso. A gente não pode brincar com o fascismo, a gente não pode brincar com o nazismo, né? A gente não pode brincar com nenhum tipo de regime ditatorial, ou de ensaio para um regime ditatorial, né? Eu lembro quando aconteceu, acho que foi o discurso de posse do Bolsonaro em que ele falou que as minorias seriam submetidas, não é isso? Teriam que se submeter à maioria. Não, a democracia não é isso. Não é submetimento à vontade da maioria, né? A democracia é o debate público, a democracia é a formação de consensos, a democracia é a construção de instituições sólidas, né? Debater a instituição, né? A gente está com um debate interessante essa semana sobre o Banco Central, né? Então, a autonomia do Banco Central está dada, né? O que tem que se discutir outras coisas. E ela foi dada a partir de um debate feito no Congresso. isso é um dilema danado, né? O governante entra, o caso do Lula entra com o diretor do Banco Central já nomeado. Mas ele tem um mandato, né? A instituição, a organização é autônoma, a instituição é autônoma. Então, o debate precisa ser feito em outros moldes também, né? Tem coisas válidas e tem coisas que são desnecessárias, até talvez uma forma de se resguardar, né? Continuando aí nessa página. Se os medos da aristocracia são inconsistentes com a teoria do governo sobre o qual vivem, então é muito da prática da democracia. Sua esperança é razoável, sua confiança sobre a maioria é razoável, mas existem males presentes na sua prática de suas verdadeiras teorias que podem contar para propor das piores teorias aos seus oponentes. Aprender pela experiência é um trabalho lento. Lembra que ela ficou discutindo isso, né? Como é que a democracia nos Estados Unidos surge pela experiência? O mais seguro que possa ser é lento e grande a fé e a paciência requeridas pelos homens que estão à frente de uma nação sobre um ponto no qual eles sentem que poderiam conduzir se não tivessem que esperar a vontade da maioria. Embora a maioria esteja correta com relação ao todo da política, dificilmente exista um homem sensível que não possa estar mais no direito do que a maioria no que diz respeito a algum ponto e nenhuma permissão pode ser tão grande para o perpétuo desencorajamento que a partir de então surge. A maioria eventualmente deseja o melhor, mas na presente imperfeição do conhecimento a vontade demora a se exibir e a demonstração última frequentemente coroa uma série de erros e falhas. A partir desse fato surge a reclamação de muitos federalistas que o Partido Democrático está apto a adotar suas medidas depois de injuriar ambas daquelas medidas e dos homens que as estruturaram. Isso é frequentemente verdade e é verdade que se o povo teve somente requisito conhecimento deveria ter sabidamente aceitado as boas medidas desde o começo sem qualquer injúria de todo. Mas o conhecimento estava esperando. A próxima melhor coisa que pode acontecer é o que acontece, que o povo aprenda e aja de acordo com o aprendizado. Se eles não são sensatos o bastante para adotar uma boa medida no início não seria nenhuma melhoria da causa que devessem estar muito obstinados a aceitar ao final. O caso prova somente que fora da ignorância entra conhecimento, convicção e ação. E a maioria está em última análise no direito. Sempre que existir menos ignorância ao iniciar existirá menos reclamação que é infantil o suficiente seja como uma mera imputação ou como uma realidade. A grande teoria presume que a maioria não apenas deseja as melhores medidas mas escolhe os melhores homens. Isso está longe de ser verdade na prática. Em nenhum aspecto talvez estejam os povos mais atrás da teoria do que nesse. O nobre conjunto dos funcionários públicos com os quais o povo for abençoado em seu período revolucionário parece ter lhes inspirado no início com uma fé um pouco romântica nos homens que professam uma ligação forte para qualquer coisa que tenha sido erigida dentro de uma glória da nação e desde aquele tempo até agora o Partido Federal tem fornecido segundo as causas as quais serão daqui em diante explicadas um conjunto muito superior de homens. para o serviço público do que o Partido Democrata encontra esse fato quase universalmente admitido pelos adeptos mais sábios da democracia e fora disso tem surgido a questão lúgibre se um homem honesto com falsos princípios políticos não é mais perigoso como um governante do que um homem inescrupuloso com verdadeiros princípios políticos. Eu tenho ouvido casos colocados assim entre aspas não existe ainda uma suficiência de amigos reais do povo dispostos a serem seus servos eles devem tomar um conjunto pouco melhor de homens cuja política desaprovam ou um conjunto pouco pior de homens para fazer deles ferramentas eles pegam as ferramentas usam-nas e jogam-nas fora fecha aspas vejam que a Martino está transcrevendo um diálogo dela está dizendo algo que ela ouve recorrentemente a Martino faz isso ela tenta deslocar a discussão sempre com como está a teoria posta como as pessoas enxergam e fatos que demonstram essa prática que ela acaba de citar bom continuando isso é verdade e é uma melancólica verdade por quanto é sempre certo que o povo deva pertinazmente requerer funcionários honestos e tomar dores devidas para averiguar sua honestidade e aí ela enfatiza isso de uma forma bem grave homens de verdade estarão próximos sob a providência divina o trabalho nunca espera pelo trabalhador esse fato entretanto tem um lado tão brilhante quanto o outro é sombrio é certo que muitos funcionários públicos corruptos são suportados sob a crença de que são homens bons e elevados ninguém pode ter comparecido assiduamente sobre o curso dos assuntos públicos de Washington e depois escutado a conversação nas carruagens sem ser convencido disso assim que o erro é descoberto é retificado a retribuição frequentemente chega mais cedo do que poderia ter sido procurada embora esteja muito atrasado o remédio é em última análise seguro toda facção corrupta rompe cedo ou tarde e o caráter é revelado as pessoas se decepcionam com seus favoritos escondem sua cabeça ou continuam a mostrar sua face como podem melhor satisfazer sua conveniência e imediatamente escolher um homem melhor ou um que acreditam ser o melhor em tais casos o mal assenta-se na ignorância um mal temporário enquanto o princípio de retificação pode trabalhar para tudo que podemos ver eternamente ela vai citar muito esse princípio de retificação na democracia viu gente duas considerações uma de fato outra de inferência podem tranquilizar aqueles que são desencorajados por essas discrepâncias entre as teorias do governo dos Estados Unidos e a prática do partido democrático com consideração tanto para medidas quanto para homens os americanos estão praticamente familiarizados com o velho provérbio entre aspas o que é negócio de todos não é negócio de ninguém fecha aspas nenhum homem agita primeiro contra um abuso que não é mais seu do que de outro povo o abuso continua até que começa a dominar a lei e a liberdade então a multidão surge na força da lei e esmaga o abuso a confirmação suficiente disso ocorrerá para qualquer um que tenha conhecido a história do Estado da União União é Itaco maiúsculo pelos últimos 20 anos e não será completamente contraditada pela condição de certas relações que agora apresentam um aspecto ruim a experiência passada sanciona a esperança de que quando esses casos ruins crescerem um pouco estarão de repente completamente reparados as ilustrações em abundância estão à mão aqui eu queria ressaltar o caso do genocidiano humano da omissão do governo federal no governo Bolsonaro o fato de que o Estado é instrumentalizado para permitir entrada de garimpeiros o não combate a nossa falta de capacitação para resolver a situação as respostas não são fáceis a gente tem um problema que é estrutural a fuga dos garimpeiros acomete outras comunidades gera outro tipo de agressão ao meio ambiente também então a gente precisa pensar sobre tudo isso mas a gente precisa pensar também sobre esse princípio da retificação na democracia erramos em que medida erramos banalizamos o mal achamos que a forma como os indígenas eram tratados no governo anterior era algo simplesmente uma bobagem falava por falar e tal e a gente descobre que existe uma política que conformava essas atitudes política da omissão e a gente tem essa tragédia com mais de 570 crianças até 5 anos que vieram a falecer nos últimos 4 anos então é um caso muito grave e o princípio da retificação precisa ser pensado aí a Martino segue as loterias foram a princípio um grande incentivo ao jogo em Massachusetts pais prudentes esse exemplo é muito interessante pais prudentes advertiram seus filhos contra loterias empregadores advertem seus funcionários homens do clero advertem seus rebanhos folhetos denunciando loterias circular muita eloquência foi despendida não em vão embora todo povo sobro foi sempre convencido e o povo fraco foi ainda incapaz de resistir à sedução em continuidade um jovem homem se afogou um desapontamento em uma loteria deve ser a causa uma emoção de horror correu atrás da comunidade cada homem ajudou a levar seu horror de loterias para dentro da legislatura e sua abolição seguiu em um instante então vejam o exemplo ela dá o exemplo de um suicídio que provavelmente está atrelado ao endividamento por jogo e aí isso faz com que as pessoas se mobilizem para passar uma legislação que seja proibitiva de loterias ela vai dar um outro exemplo aqui que é o da maçonaria que é bastante interessante também mas a gente pode pensar que a gente tem hoje uma legislação sendo estudada em razão dos ataques à democracia também é um dos elementos já que eu havia citado o assunto bom na sequência ela diz a maçonaria outrora foi popular nos Estados Unidos e ninguém parecia pensar qualquer dano dela embora quando examinada claramente parecesse uma instituição incompatível com o verdadeiro republicanismo a gente pode pensar isso para o caso brasileiro se se recordam dos ataques à maçonaria enfim o relato dado disso por alguns amigos meus ex-maçons é que é totalmente coeril em si mesmo que pode ser dignificada sobre um despotismo por aplicação a objetos estrangeiros mas que é puramente perniciosa em uma república seu objeto é claro é o poder não pode ter nenhum outro e não deveria ter isso onde o fazer das leis é o dever do povo suas obrigações interiores são também violações do princípio democrático tudo isso foi tão verdadeiro da maçonaria 12 anos atrás como é agora mas foi permitida a maçonaria se espalhar por toda a parte um Morgan um maçom vivendo na parte oeste do estado de Nova York realizou um feito notável para o qual vários motivos foram atribuídos ele escreveu um livro em exposição da maçonaria seus fatos e tendências quando a primeira parte foi impressa e assegurada alguns maçons invadiram a oficina gráfica onde estava depositado e destruíram tanto do trabalho quanto puderam sendo parcialmente frustrados pensaram em parar o trabalho carregando o autor ele foi preso por um insignificante débito provavelmente fictício transmitido às pressas para o magistrado algumas milhas de distância que o comprometeu por falta de fiança o credor ostensivo chegou à cadeia no meio da noite e o levou para fora quatro ou cinco homens o colocaram dentro de uma carruagem que seguiu para a fronteira do Canadá chegando em solo britânico os maçons de lá se recusaram a ter qualquer consideração um assunto que tinha ido tão longe e Morgan foi calado no forte da vila de Niágara onde o rio Niágara segue para o lago Ontario lá ele foi alimentado e guardado por dois dias até agora o testemunho é expresso e de acordo com as circunstâncias que se sucedem não existe dúvida razoável ele foi colocado dentro de um barco levado até o meio do rio e jogado dentro com a pedra amarrada ao seu pescoço por quatro anos existiram tentativas de trazer os conspiradores à justiça mas pouco foi feito os alojamentos subscreveram fundos pelas lojas para conduzir os assassinos reais para fora do país xerifes jurados policiais todos omitiram seu dever com relação ao resto o povo foi despertado à ação por encontrar a lei intimidada nessa altura sociedades antimaçônicas foram formadas Massachusetts e outros estados aprovaram leis contra juramentos extrajudiciais em tais estados as lojas não podem fazer novos membros e estão se tornando abandonados pelos antigos o partido antimaçônico floresceu tendo um grande princípio como sua base tem o controle em uns poucos estados e influência poderosa em outros as divulgações de Morgan foram continuadas por outras mãos uma instituição ruim é derrubada o povo aprendeu a importante lição e passou um honroso fragmento da disciplina ao fazer uma posição para a lei que é a vida de seu corpo político assim termina e assim podemos confiar terminará os erros dos povos cujos interesses professores estão em um sensato autogoverno algumas instituições piores mesmo que a maçonaria permanecem a serem expulsas a lei tem sido novamente intimidada não apenas uma vez mas muitas vezes e os olhos do mundo estão sobre o povo dos Estados Unidos para ver o que eles fazem vamos pensar no ano passado no 6 de janeiro o mundo está assistindo a descoberta se estão ainda sensíveis dos sagrados valores da lei inviolável se estão examinando quem é que ameaça e domina a lei e por que e se estão prosseguindo em direção ao restabelecimento da paz e da segurança de toda a sua comunidade por desenraizar resolutamente diante de suas instituições cada uma que não suportará o teste dos primeiros princípios do todo a outra base da esperança da qual falei como sendo inferencial surge do caráter político e imaginativo dos americanos aqui gente toda vez não custa lembrar toda vez que ela fala em americanos ela está falando de norte-americanos eles ainda não envelheceram nos caminhos do mundo seus pais imediatos fizeram tal ação como o mundo nunca viu e as crianças ainda não passaram a intoxicação do sucesso com bem menos de vaidade presunção do que poderia ter sido procurada de sua juventude entre as nações com uma extraordinária quantidade de astúcia e talento prático compartilhado entre indivíduos o povo americano é tão imaginativo quanto qualquer nação acontece que tenho ouvido e lido sobre eles me recordam todos os dias da Irlanda o caráter franco confidente de suas relações privadas a natureza generosa de seus serviços mútuos rapidez e destreza de seus feitos sua fertilidade de recursos sua tendência a ser fugido por uma noção dentro de algum extremo de absurdo em tudo isso e em todas as coisas exceto a sua deficiência de independência moral para a qual uma diferença de circunstâncias contará totalmente eles se assemelham a Irlanda considera o povo americano como um grande embrião poeta agora temperamental agora selvagem mas exibindo resultados de absoluto bom senso sem descanso e rebelde em ação mas com profunda paz em seu coração exultando que capturou o verdadeiro aspecto das coisas passadas e nas profundezas do futuro que assenta perante ele em que criar alguma coisa tão magnificente quanto o mundo começou escassamente a sonhar existe a esperança mais forte de uma nação que é capaz de ser possuída com uma ideia e esse tipo de posse tem sido a peculiaridade dos americanos desde o seu primeiro dia da existência nacional até agora sua primeira ideia foi mais elevada do que algumas das quais sucederam mas nunca perderam o sinal da primeira permanece a ser a intervalos aprendida mais uma vez e sempre que o tempo chegará que não pode exceto chegar quando a nação deverá ser assim completamente possuída da completa ideia como por uma necessidade moral para encenar eles serão tão superiores às nações que agem sobre a experiência e conveniência de seu tempo como o grande poeta é superior aos homens comuns esse tempo está ainda muito distante e o povo americano não tem apenas muito a aprender e uma disciplina dolorosa para aguentar mas algumas falhas vergonhosas para se arrepender e emendar eles devem dar uma atenção perpétua e séria a um ponto estimar sua autoesperança democrática sua fé no homem quanto mais velhos ficam mais devem eles entre aspas reverenciar os sonhos de sua juventude fecha aspas eles devem evitar a loucura e a profanação tão prevalente no velho mundo de exaltar o homem abstrato individualmente como uma peça de criação de Deus e desprezar os homens na massa o homem de estado em um teatro de Londres sente seu coração em um tumulto enquanto um profundo amém ecoa através de suas câmaras junto à adoração da humanidade de Hamlet mas não menos quando vai para casa fala levemente compassivamente e protetoramente da raia miúda da população da canalha ele está pasmo com a grandeza de um espírito individual mas não sente nada da grandeza de uma congregação de milhões de espíritos semelhantes porque acontecem de estar longe isso não prova nada exceto a miopia de tal homem tal falha de visão aflige alguns dos mais sábios e melhores homens do novo mundo eu sei de um que considera com a reverência humilde religiosa os três ou quatro espíritos que tem sua habitação sob seu teto e perto da mão que começa a duvidar e questionar na face de uma experiência muito mais forte de uma da face de uma experiência muito mais forte de uma evidência exterior de Deus Deus com minúsculo pessoas que estão numa cem milhas de distância e tem escassamente qualquer fé restante por aqueles que acontecem de estar sobre o mar a verdadeira esperança democrática não pode coexistir com tal desconfiança sua base é o escopo sem medida da humanidade e sua racional a verdade aplicável de modo idêntico para indivíduos e nações que os homens são o que são tomados como certos a ser entre aspas compatriotas fecha aspas chora brutos morrendo abre aspas meu coração acaso se alegra que ainda em toda minha vida eu não encontrei nenhum homem exceto ele que foi verdadeiro comigo fecha aspas o último parágrafo para a gente chegar no capítulo 2 que é aparatos do governo e a gente lógico vai encerrar o vídeo 11 que já está com quase 40 minutos a filosofia desse fato é clara seguir o curso a partir de brutos sempre supondo que os homens fossem verdadeiros sempre que os americanos ou qualquer outro povo faça da integridade a sua regra seu critério sua suposição invariável os primeiros princípios de filosofia política estarão com justiça agindo sobre e a auto esperança democrática será sua própria justificação bom gente é isso terminamos a parte partidos vamos começar o vídeo 12 não sei quando vou gravar talvez aí no retorno ao trabalho da página 61 em diante porque a gente foi até a página 100 do livro foi um prazer gravar esse vídeo que bom que eu que eu animei gravá-lo hoje eu tava com muita saudade de fazer essas gravações encerro pedindo pra vocês pra divulgarem o projeto curtirem lá no instagram seguirem aqui no canal e compartilharem com as suas redes se a gente não alcançar outras pessoas o projeto tá fadado ao fracasso e a gente não pode desistir de divulgar o trabalho das clássicas das teóricas fundadoras das ciências sociais que foram apagadas elas existiram sim e foram apagadas ao longo desses 200 anos trabalharam muito até a virada do século XIX e depois a gente simplesmente finge que elas não não existiram tá no caso da Martineau foi uma longa vida né 74 anos de vida sendo que 54 deles dedicado a escrita e a teoria é isso gente um grande abraço e a gente se encontra nas redes tá bom beijo pra vocês até a próxima obrigada tchau